A Feira das Américas para o Maranhão foi surpreendentemente bem sucedida em função de que nós aqui trouxemos o que de melhor o Maranhão tem e os nossos empresários, enquanto comercial, conseguiram alavancar muitos negócios para as suas empresas e viemos aqui com uma caravana com mais de 20 empresários e fizeram excelentes contatos. Um nível profissional muito bom, os contatos trouxeram para nós uma perspectiva de melhores negócios, ouvimos o que as operadoras têm a dizer para nós, para melhorar o nosso produto, então foi muito positivo, um saldo que dá um salto de qualidade para o Maranhão. A Feira das Américas